O governo do estado disponibilizou um mapa interativo que permite o acompanhamento em tempo real da situação das rodovias federais e estaduais que estão bloqueadas devido às fortes chuvas que causaram danos em diversas regiões do estado. O DAE tem trabalhado incansavelmente desde os primeiros dias dessa catástrofe climática que assolva o Rio Grande do Sul para dar uma resposta que a população precisa. A partir de uma solicitação do governador Eduardo Leite e com os levantamentos de campo realizados imediatamente após o evento climático e durante as condições que se desenvolveram posteriormente foi possível diagnosticar todos os pontos de bloqueio parcial e total das rodovias. Em um trabalho conjunto entre DAE, Polícia Rodoviária Estadual, por meio do Comando Rodoviário da Brigada Inetar e também PRF e DENIT, foi possível reunir todos esses dados numa única plataforma e a partir disso gerar um mapa interativo que mostre em tempo real a situação das rodovias bloqueadas e também as rodovias que aos poucos vão sendo liberadas. E com isso foi desenvolvida essa ferramenta que dá uma alternativa para a população para saber as rodovias onde esses pontos de bloqueio ainda persistem e para que elas possam programar os seus deslocamentos. E essa ferramenta está sendo fundamental porque estamos hoje muito imbuídos em traçar rotas alternativas para que as pessoas possam trazer mantimentos, donativos, produtos essenciais, medicamentos para abastecer essa população que foi atingida. E a partir das informações do mapa interativo, foi construído um aplicativo para ajudar os motoristas a rodarem com segurança pelo Estado. As pessoas já podem acessar e localizar a rota que elas pretendem executar e já traçar o mapa com o destino dela, contando com esses pontos que não podem ser acessados. Inclusive o Waze e o Google Maps estão utilizando esses dados, estão utilizando essa ferramenta para na plataforma deles poderem integrar e também prestar uma informação qualificada para a população. Essa é uma medida que foi essencial nesse momento para que as pessoas possam programar esses deslocamentos principalmente, como falei, na questão de abastecer as nossas cidades afetadas para que aos poucos a gente possa recuperar esse Rio Grande e devolver boas condições. O DAE está fazendo sua parte, vamos trabalhar nas rodovias. Já estamos com muitas ações sendo desenvolvidas com relação a aterro em cabeceiras, a recuperação de pontos de erosão, para que a gente possa dar tráfego nessas rodovias e aos poucos reconstruir o nosso Estado e com muita força, com certeza, nós vamos conseguir. Em meio à maior enchente do Rio Grande do Sul, os agricultores esbarraram em mais uma dificuldade. Como escoar a produção? Em Porto Alegre, a maior central de abastecimento do Estado, a CEASA, também ficou completamente alagada. Mas um novo local já está operando e a comercialização de frutas, verduras e flores é feita de maneira provisória no Centro de Distribuição das Farmácias São João, localizado no município de Gravataí. Estamos aqui terminando o primeiro dia de balanço das operações da nova estrutura da CEASA, que foi montada aqui no quilômetro 80 da Freeway, no município de Gravataí, ao lado do Centro de Distribuição da Farmácia São João, que nos cedeu o seu estacionamento, para que nós pudéssemos reiniciar os trabalhos. Enquanto o nosso complexo está tomado pelas águas, nós não vamos parar por conta disso, porque estamos retomando aqui as atividades hoje. Hoje o balanço do dia é muito positivo, muitos produtores e atacadistas vieram atender o nosso chamado, oferecer os seus produtos, para que os consumidores pudessem reabastecer os mercados de produtos que são oferecidos na CEASA. Nós constatamos aqui hoje que não houve alteração de preços, que todos os produtos da CEASA oferecem regularmente no seu complexo, estavam à disposição aqui para que todos pudessem consumir e comprar e levar para seus mercados. para as feiras, para os grandes atacados, para os grandes supermercados, e assim a gente volta a garantir o abastecimento de alimento para a população gaúcha. É um dia de muita felicidade, um balanço muito positivo dos trabalhos. Importante, quem pode vir? Varejistas, donos de mercado, pequenas feiras, pequenos mercados de bairro, grandes redes de supermercado, atacados de toda variedade, e também como consumidor final. Você que quer fazer uma feira, pegar produto mais barato para a sua casa, abastecer de alimento que está difícil de chegar no supermercado, pode vir aqui na CEASA e nós vamos estar à disposição para servi-lo. Porque foi para isso que nós fizemos esse esforço todo, para não deixar de abastecer a população gaúcha de alimento, para demonstrar a todos que nós vamos retomar a normalidade e que o Rio Grande do Sul vai passar por essa crise e vai sair dela mais forte, assim como os atacadistas e varejistas da CEASA sairão mais fortes. E a Emater está junto com a CEASA buscando alternativas de escolamento da produção. Nós estamos organizando aqui e apoiando uma iniciativa da CEASA em especial que abre provisoriamente um novo sistema de central, que está então à disposição, que pode então os produtores chegarem, é uma região que é de possível acesso, onde podemos ter em conta então da produção com a necessidade da demanda. Importantíssima essa ação porque daqui vai provavelmente partir para regiões que hoje têm a sua produção normalmente, mas que neste momento provavelmente foram avariadas aí pelo efeito da enxurrada, da inundação. Então, esses dois aspectos nós queremos chamar muita atenção. Articulem-se também, além da central CEASA, nas questões de feiras locais. Muito importante também nós vermos esse destino, esse encaminhamento. Então, cada região procure ver as suas possibilidades locais, até porque nós estamos com várias situações de avalias, principalmente da logística de transporte. Atenção! O horário de comercialização da CEASA no novo endereço é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. A Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul publicou duas normativas muito importantes para o setor produtivo, principalmente para os pequenos estabelecimentos. A primeira portaria possibilita que o leite seja coletado pela indústria mais próxima da propriedade, sem que o produtor tenha um cadastro prévio no sistema de defesa agropecuária do Estado do Rio Grande do Sul, permitindo que empresas que tenham inspeção estadual também recolham esse leite. E a segunda portaria diz respeito ao comércio de produtos de origem animal, que tem inspeção municipal e que, através dessa publicação, então, vão poder comercializar os seus produtos em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma medida muito requisitada pelos agricultores e produtores, proprietários de agroindústrias, para que eles possam, então, dar escoamento a esse leite que está sendo produzido e que, devido à situação das estradas, muitas vezes não está conseguindo chegar na indústria de destino. E o comércio intermunicipal permite também o escoamento de produtos que antes só podiam ser vendidos no seu município de origem. Isso possibilita que os agricultores consigam dar escoamento à produção e consigam manter também uma renda através da venda desses produtos, além de garantir o abastecimento dentro do Estado nesse momento de calamidade pública. Lembrando que a portaria para a circulação de leite tem uma validade de 30 dias e a portaria para o comércio intermunicipal tem uma validade de 90 dias.